E aí, pessoas! Hoje vou fazer aqui uma batata bolinha aperitivo, quem já conhece aí. Pegar a batata, aí vou pegar aqui e fazer uns furinhos nela, assim, mais uns furinhos, aí vou colocar para cozinhar, um pouquinho só, coisa assim de uns 10 minutinhos, vou colocar numa água, eu coloquei aqui uma aguinha com um caldinho quinoa, para dar um gostinho também. Aí vou cozinhar essas batatas e depois eu vou colocar num molho, que eu vou falar com vocês como é. Ó gente, a batata já está bem molinha, não pode deixar muito para ela não esbagaçar, mas ó, já coloca o garfo e ela entra bem. E agora eu vou refogar a batatinha, vou abrir ela e vou refogar. Agora eu vou refogar a batatinha aqui. Aqui já tem azeite e cebola. Agora eu juntei o alho. Agora eu coloquei um pouquinho de tomilho, um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de açafrão. Vou botar mais um pouquinho de azeite. Estou colocando as batatinhas para poder dar uma refogada. Aqui, gente, já podia parar por aqui, tá? Porque só isso aqui já está uma delícia. Você pode comer com uma carne assada, comer com o que você quiser. Até assim, puro, está bom. Mas eu quero colocar, fazer para comer depois, como aperitivo. Então, o que eu vou fazer? O que eu teria que fazer? Acrescentar mais azeite até cobrir. Colocar um pouco de vinagre. Um pouquinho de vinagre branco. Vinagre de maçã também. E colocar num pote. Eu já tenho esse aqui que sobrou da outra vez que eu fiz. Então, eu vou juntar isso aqui, que eu guardei, nessa batata aqui. Ah, gente, vou juntar também essa salsinha que eu colhi. Colhi minha baby salsinha lá. Essa aqui, né, que eu já tinha feito da outra vez. Gente, não pode deixar fervendo muito aqui, para ela não ficar muito mole. Vou desligar aqui. Só pegou o gostinho. Vou esperar esfriar para colocar no pote. O bom é comer no outro dia. É muito saboroso. Vocês vão adorar. Me marca aí, ok? Beijos. Olha aí, gente, o aperitivo de batata bolinha já ficou pronto. Aí eu coloquei nesses potes que eu tinha aqui em casa de azeitona mesmo, né? Que a gente compra. Eu sempre guardo. Aí eles estão esterilizados. E eu coloquei. Vou dividir entre esses dois potes. Sem problema. Mas se for para ficar armazenado, tem que cobrir toda a batata, senão estraga. E aí Obrigado.